E as desculpas são as mesmas das autoridades, mas na prática, apenas duas das nove prefeituras, Santos e Cubatão, e nenhuma Câmara Municipal da Baixada Santista, cumprem o direito de qualquer cidadão garantido e leio a divulgação dos cargos e salários de servidores públicos. Em vigor desde 2012, a Lei de Acesso à Informação é clara. Na prática, porém, são tantos empecilhos colocados nos portais dos poderes legislativos e executivos da região que haja paciência para tentar obter a informação. Em âmbito municipal, a prefeitura de Santos foi a pioneira, implantando um sistema de fácil acesso. Assim, o cidadão pode conhecer os salários pagos aos servidores e descobrir curiosidades, como os salários pagos aos médicos que atuam na prefeitura, cuja folha salarial do mês passado chegou a R$ 5 milhões, incluindo salários brutos que chamam a atenção. R$ 33 mil, R$ 28 mil, R$ 54 mil. Nada mal, né? O Batão aderiu à lei mais recentemente. Apesar de um sistema que precisa ser aperfeiçoado, é possível identificar também os marajás cubatenses, como do engenheiro que faturou R$ 122 mil brutos e R$ 74 mil líquidos, quase 100 salários mínimos, no mês passado. Deve-se ressaltar que, em abril passado, uma nova sentença do Supremo Tribunal Federal referendou que os poderes públicos em todas as instâncias são obrigados à divulgação de salários individualizados e não apenas por cargos. Ora, se os cidadãos que pagam o salário dos servidores nada mais justo saber, então, quanto os mesmos recebem. Quem mora em condomínio não sabe os salários dos empregados do seu prédio, o princípio, portanto, o mesmo. Portanto, não há desculpas para isso deixar de ser colocado em prática. E que o Ministério Público obrigue quem não cumpre a lei fazê-lo com a maior urgência. Afinal, o que os nossos governantes temem ao divulgar os salários dos servidores públicos? Existiriam verdades tão secretas assim?